Agora nós miramos que a Holanda também comecei a levar mais para os papéis de 160 anos e para os papéis de 150 anos. Nós dizemos, o que está sucedendo? E o ponto está aqui, o grupo de gente de Surnam, que vive na Holanda já para um shopping ano a mês, que faz um tremendo trabalho, um bom trabalho para conscientização de esclavitud e de sugerência e também de uma emancipação, e o grupo aqui de mês há seguido no estúdio e há bem compreendido mais claro o último ano, que na Surnam, a gente de esclavização, haverá libera para o meio de julho de 1863, verdade? Mas há dez anos ainda há de vigilância do Estado, há de mando de donos de plantações, e até também ficaram vivos em plantações, pois quase não havia um cativão, ela ficaram em esclavização. Então, eles dizem que o 1863 não tem valor para nós, então o 1873. Então, agora e agora, é a gente verdade para abandonar a plantação e virar livre. Pois não, começam a falar de 1863 e não de 1863, e também de 150 anos e não de 160. Mas agora a Holanda também começam a falar assim, e nós dizem que não, passou na Aruba, Boneiro e Corçó, o Selmárton, o Sebastê, já se está em 160. Nós não conhecemos o assunto de vigilância do Estado, não conhecemos o assunto de que vivemos na plantação, mas nós temos que ter um sistema de pagateira, mas o sistema de pagateira é bom para comparir com o vigilância do Estado, melhor nacional. Mas agora, há um pouco o que por a queda na plantação, terá um par de dias, o peixão. Há um pouco o que por dentro desse sistema de pagateira. Está tendo que tentar abandonar a plantação, vai piscar, está tendo que vai com um fiche, vai tirar de um pão da outra banda, mas nós temos que ter um pouco de pagateira de 150 anos, mas de 160 anos, então eu posso anotá-se, com o nome de 150 anos. Se está um, então está tendo também, é um ponto que nós temos que ter um pouco de pagateira, que é um pouco de pagateira. Então, que é um pouco de pagateira, é um pouco de pagateira, mas é um pouco de pagateira, mas é um pouco de pagateira. Então, nós temos uma Aruba, Bonero e Corso, nós temos um dia de emancipação. O Saint-Martin e Sebastêxia tem Emancipação Day. Então, é um pouco de pagateira, mas é um ano, que é um ano que nós vamos celebrar juntos no Reino, e é um pouco de pagateira, mas é um pouco de pagateira. Então, eu vou excluir a Aruba, Bonero e Corso, Saint-Martin e Sebastêxia, então eu vou ir para a direção de Sudão. Então, nós temos um ano, que não me servirá 150 ou 160 anos, que te corte, mas é um ano de emancipação. Emancipação Day. Emancipação Day. Emancipação Day. Dia de Emancipação.